Ai, mais não. Ai, mais não, sim, só mais um bocadinho. A gente olha para a minha tia e 75 anos, eu olho para ela e vejo ainda com 40. Porque ela tem muita vida e, à parte de ter muita vida, não aparenta nada ter 75 anos. E eu, quando chegasse aos 70, ter aos 65, ter ainda a vida que ela tem. Mas, na verdade, é uma pessoa muito dinâmica, amiga do seu amigo e tem aqui uma família sempre também à disposição dela. Ela tenta sempre nos apoiar, telefona-nos sempre, todos os dias, saber como nós estamos, preocupa-se. Quando nos acontece alguma coisa, é a primeira sempre a estar presente. Em momentos muito bons, foi a minha madrinha de casamento, foi comigo de lua de mel, passámos momentos extraordinários. Apesar de eu não poder fazer aquilo que queria com a minha esposa, mas pronto, ela estava ali e sempre bem disposta e dançava e cantava. Pronto, é sempre uma pessoa divertida, é sempre uma pessoa fora de série. Desde que eu nasci, desde que eu sou pequeno, foi sempre o meu enjo protetor. Foi sempre o meu guarda-costas, porque eu, desde pequeno, tinha a mania que sabia voar e tinha a mania que sabia me mandar dos prédios e fazer uma série de coisas. E, conclusão final, acabava sempre no Hospital de Santa Maria. A minha tia, descansada lá na contabilidade, quando alguém ia a correr, está aqui o teu sobrinho. Havia sempre problemas e a minha tia estava sempre presente e chorava por mim. E foi sempre uma pessoa muito amiga e uma pessoa muito conselheira. Bem, a gente se tira! Que jantos muito de ti! Obrigada, Pai, por esta prenda. A senhora é maravilhosa. Gostou desta prenda? Gostei. Menciona-me muito, mas gostei. Esperava. Já viu a quantidade de sobrinhos, sobrinhos netos, que têm e que há carinho e todos com razões diferentes, todos com histórias diferentes, mas todos a lembrar esta mulher maravilhosa que a Adélia é? É uma pessoa que vive cheia de amor e espero continuar muitos anos a dar amor.